Não se assusta, só mexa o bumbum É o MC LK na voz rapaz Vai segurando Ela adora sacudir, ela adora balançar Com a bunda vem, papapá Com a bunda vem, papapá Ela adora sacudir, ela adora balançar Com a bunda vem, papapá Com a bunda vem, papapá Ela desce, ela sobe, me excita É a novinha mais chique da pista Ela desce, ela sobe, me excita Desse jeito eu gamo bandida Tá jogando o bumbum Não se assusta, só mexa o bumbum Acessinha, cora, manho, vibe Pide o visto, IBJ, Thiago de Partibe Ela adora sacudir, ela adora balançar Com a bunda vem, papapá Com a bunda vem, papapá Ela adora sacudir, ela adora balançar Com a bunda vem, papapá Com a bunda vem, papapá Ela desce, ela sobe, me excita É a novinha mais chique da pista Ela desce, ela sobe, me excita Desse jeito eu gamo bandida Vai jogando bom Vai jogando bom Vai jogando bom Vai jogando bom Jogando bom Jogando bom Jogando bom Jogando bom Vocalismo Beat O terror de Godina Vai jogando bom A mídia aceita, meu amor Chora que eu vou ver